Olá pessoal, esse é o oitavo vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando EPM, Pins da Ellipse Software. No vídeo anterior, aprendemos a usar o ambiente Dataset Análise do EPM Studio e fomos até a parte onde usamos o console Python integrado para carregar um módulo que criamos e que tinha uma função para filtrar dados com ruídos de medida e plotar o resultado no próprio chart do Dataset. Só por esse recurso de plot integrado já vale o uso dessa ferramenta, isso agiliza bastante as etapas de tratamento dos dados ao longo do processo de análise. Neste vídeo vamos facilitar ainda mais a vida dos analistas, pois vamos aprender a criar plugins neste ambiente. Um plugin nada mais é do que um botãozinho na Ribbon do Dataset Análise que facilita o uso dessas funções que criamos. Não necessitando lembrar o nome de uma dada função, basta clicar na função desejada e pronto, a mágica acontece. O melhor de tudo isso é que podemos fornecer este plugin para facilitar a vida de outros analistas. Pensem nisso, vocês podem até fazer novos amigos, ganhar algum reconhecimento ou até mesmo transformar isto em uma fonte de renda. que tal, hein? Seria muito bom, né? Vamos lá? Bom, vamos lá então. Vamos direto para o slide número 19. Nós vimos isso no vídeo anterior sobre o Dataset Análise, só que nós nos focamos no console integrado Python. Agora nós vamos ver o plugin na Ribbon. O que o plugin oferece? Assim como antes, ele também vai nos oferecer acesso às variáveis no nosso gráfico de tendência, a informações dessas variáveis, como descrição, unidade de engenharia, unidade de medida, domínio, etc. E ele também oferece janelas para notificar o usuário, mensagens de erro, de warning, e também janelas de entrada de dados de usuário, facilitando ainda mais a interação do usuário do plugin com a lógica de vocês. No vídeo anterior nós fizemos este exercício, uma funçãozinha que eu precisava saber o nome, digitar lá para filtrar ruídos de medida de uma variável no meu gráfico. Nós vamos usar exatamente esta lógica, só que agora para o plugin. Então, mãos na massa! Para os casos onde algumas funções são demandadas com maior frequência, vale a pena esse esforcinho a mais e fazer um plugin Python, que vai aparecer na Ribbon do Dataset Análise. Como é que se dá isso? Vamos aqui na animação. Dentro do diretório plugins, que está dentro do EPM Studio, que está dentro do Ellipse Software, dentro do My Documents de vocês, vocês vão colocar uma imagem e um arquivo IP. PY, a imagem aparece na Ribbon, e o PY é que vai implementar a função de vocês. Vamos ver a cara dessa função. Vamos fazer um zoom aqui. Bom, como é que é essa função? Primeira coisa, para vocês poderem usar o plugin, vocês têm que fazer o import do plugins, SEP, o apelido EP, Ellipse Plugin. Lógico, né? Este módulo é instalado junto com a instalação do EPM Studio, ok? Bom, antes da declaração do plugin de vocês, vocês sempre vão ter que botar isso aqui. Isso aqui se chama Decorator em Python. Basicamente, para quem não entende muito de programação, basta saber que tudo que tiver abaixo deste Decorator vai aparecer a implementação do nosso plugin. Este Decorator, Dataset Function Plugin, é um método do nosso módulo EPM Plugin, que recebe como argumento um nome, uma posição e uma variável de retorno, que é opcional. O nome é o nome que vai aparecer lá no menu do drop-down. O número aqui é a posição que vai ordenar, se eu tiver mais de um plugin, ele vai ordenar em ordem crescente de acordo com este número. Este número não precisa ser sequencial 1, 2, 3, ele pode ser saltado, 5, 10, 15, 20, inclusive uma boa prática, caso eu queira inserir naquela lista de drop-down que nós vamos ver logo a seguir, uma função dessas aqui, ok? E depois uma declaração de função normal do Python. DockString, como nós já havíamos comentado anteriormente, só que lembram lá no início dos vídeos que nós lançamos mão dessas DockString em algumas integrações que temos com o Python? Aqui é um caso deles. Esta DockString que nós colocamos aqui, ela aparece como Tooltip lá do nosso plugin, descrição que aparecerá automaticamente no Tooltip, ok? Na sequência nós temos a nossa função e caso ela deva retornar algum valor para aquele nosso console Python, nosso espaço de trabalho, eu coloco o resultado nela e faço return dela, o nome dela é exatamente este aqui que vai estar lá no nosso console. Vamos ver na prática como se dá tudo isso. Então vamos aqui para o nosso EPM Studio, se conectar, eu vou utilizar agora uma versão instalada na minha máquina, daquela base que eu carreguei, eu vinha fazendo exercícios até até então me conectando na Daylipse, vou trabalhar local. Local só tem um usuário por hora, que é o SA, o System Administrator do EPM. A senha aqui é admin. Me conecto, vamos direto para o dataset, para aquele exercício 3 que nós vimos no vídeo anterior. Duplo clique, ok. Vamos lá. Notem agora que quando eu vou expandir aqui, não tem nada nesta área, ok? É uma mágica que vai acontecer agora. Quando eu clico aqui, carrega meu Python, executa o Console Initialization, PY, vê se tem algum plugin? Sim! Tem dois plugins lá e ele importa esses plugins. Estão aqui. Demo Tools, tem um monte de funçõezinhas de exemplo. Ah, que legal, meu Maurício, gostei disso! Tu pode me passar? Não preciso te passar. Já está lá no GitHub da Elipse. Existe o repositório do EPM Studio no GitHub da Elipse, e lá dentro tem este plugins e esse Demo Tools. Tem vários exemplos de plugins lá, vale a pena conferir. O nosso é exatamente esse aqui, o Einstein, ou um ícone que lembra o Einstein. O nome dele é MyPlugin, ele tem uma função que se chama MyMAverageFilter. Se eu paro com o mouse em cima, o Tooltip, MovingAverageFilter de terceira ordem, ok? Vamos dar uma olhada agora nos arquivos dele. Então, dentro do diretório plugins, eu tenho dois diretórios, MyDemoTools e MyPlugins. O nome do diretório é o nome do meu plugin. Trivial, né? Vamos entrar no MyPlugin. O MyPlugin tem dois arquivos. Esse aqui ele gerou automaticamente quando eu abri o console Python. Ele tem dois arquivos. A figurinha, essa aqui, exatamente essa. E o meu arquivo Python, MyPlugin. Vamos dar uma olhada no arquivo. Este aqui é o meu arquivo Python, ok? Aqui ele importou o plugin, EZP e, obviamente, o nosso módulo NumPy, que vai ser sempre utilizado nas análises. Coloquei um decorator e chamei lá de MyAVGFilter. Este nome que tá aqui é exatamente este nome que aparece aqui. Se eu tivesse mais plugins, iria aparecer na lista, assim como está aqui assim, ok? Retornando para a nossa função, vamos analisar agora aqui. Aqui é a minha função normal Python, definição dela. O nome não precisa ser o mesmo nome que vai aparecer lá. E essa descrição que aparece aqui no Tooltip é exatamente o Tooltip do nosso plugin. Vamos ver? Expandido, para o mouse em cima, tá ali. Este é a DockStream do nosso código. Na sequência, então, vem a nossa implementação. Como é que eu vou pegar os dados do meu gráfico? Simples, basicamente, é nas penas que eu tiver selecionado aqui. Eu posso selecionar uma ou mais penas. Então, nesse meu caso, ele só deve trabalhar com uma pena. Então, isso aqui é uma boa prática, verificar se ele selecionou apenas uma pena. Como é que eu acesso essa pena? Então, eu tenho aqui no meu módulo plugins, ele tem um EPM Dataset Pens, que são as penas desse meu dataset, e ele verifica quais estão selecionadas. E eu pego o comprimento desse vetor e vejo se é diferente de um. Se for diferente de um, eu vou usar o método ShowMessageBox, também do módulo EPM, que é aquela facilidade que eu havia comentado com vocês. Ele tem o título da minha janela, que é o EPM Python Plugin, e a mensagem. Por favor, selecione apenas uma pena para poder aplicar aqui. Que tipo de mensagem? Do tipo Warning. Por favor, nós vamos colocar uma mensagem do tipo Error, assim, na cara do usuário. Isso assusta um pouco, né? Nesse caso, ele retorna zero porque não funcionou. E aí, a pessoa tem que selecionar uma pena antes de seguir. aqui. Na sequência, então, eu vou pegar os valores das penas selecionadas. Como eu só tenho uma pena, eu pego a pena da posição zero, velho zero, ok? E jogo para minha variável EPM Data. Esse EPM Data é aquele nosso objeto de dados do NumPy, que é um NumPy Array com três colunas, valor, timestamp e qualidade. E este carinha aqui, então, eu passo como argumento, assim como a ordem do meu filtro, para uma função, filtro e moving average, que é onde está a nossa lógica implementada realmente. E isso é uma boa prática, botar a lógica essa separada numa outra função da casquinha, que vai gerenciar todo o IO entre o plugin e o usuário do plugin de vocês. Vamos analisar aqui essa função. Essa função não tem o decorator. Por isso, ela não aparece lá na lista de funções disponíveis do plugin. Óbvio, né? recebe dois argumentos e aqui, então, ele aplica aquele primeiro algoritmo do cálculo de média móvel e retorna os valores filtrados para minha variável, que por sua vez retorna no meu plugin, que por sua vez vai estar lá disponível no meu console Python com o nome YF. E mais, olha só que legal, o meu plugin aqui, ep.plotValues. PlotValues é exatamente aquela função do nosso console Python e plota já no nosso próprio dataset. Muito legal isso aqui, é muito fácil, gente. Vamos lá, vamos botar para funcionar o nosso plugin, execute, tá aqui ele. Carregou a minha variável para o meu ambiente, seleciono a minha pena, venho aqui, meu plugin, pá, tá lá, plotou, ok? Bastante simples de usar e a implementação não é lá tão complexa assim, né? Vamos dar uma olhada agora no DemoTools, o que que tem de legal. Olha só. Estatística e Infos, o que que faz essa função? Olha, ela me mostra algumas informações estatísticas básicas. Ele usa a própria Dialog, aquela do plugin, para usar os métodos do NumPy, que calcula a média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo. O que mais que nós temos aqui de legal e interessante? Remover médias, máximos, mínimos. Se eu quiser, por exemplo, comparar duas variáveis, eu vou fazer um plot do tipo XY. Neste caso, eu preciso selecionar duas variáveis, então vamos lá, seleciono esta e esta. Vamos fazer um plot XY? Plot XY. O ideal é que tivesse sido implementado um scatterplot para esse tipo, botando só os pontinhos e não esse ligue, ligue. Mas já tá bem aqui, aqui a relação entre as duas variáveis é linear, né? O que é meio óbvio, uma vez que uma é a outra filtrada. Você estava esperando esse resultado, não? Vamos lá. Então, pessoal, recomendo vocês baixarem lá no GitHub da Ellipse Software, dentro do repositório do EPM Studio, esse DemoTools. Tem inúmeros exemplos aqui, aqui assim, para vocês brincarem aí em casa. E logicamente, assim que concluírem de assistir este vídeo, vão na máquina de vocês e façam exatamente este procedimento aqui, de desenvolver este plugin. Óbvio que este plugin, que eu implementei aqui, também vai estar disponível, só que agora no repositório do nosso minicurso, lá no GitHub da Ellipse Software. Ok? Então, pessoal, neste vídeo vimos como criar plugins neste ambiente, a fim de agilizarmos ainda mais o nosso trabalho como analista. Ou ainda de outros analistas, pois podemos compartilhar com eles estes nossos plugins. Ainda sobre plugins, vocês podem, por exemplo, montar uma empresa que desenvolve este tipo de solução, ou seja, distribuir plugins comercialmente para determinados tipos de análise, bem como fornecer cursos de capacitação no uso destas soluções desenvolvidas por vocês. Pensem nisso. Nada mal aplicar tudo aquilo que aprenderam na faculdade e ainda ter um retorno financeiro, né? Dê uma olhada aqui na descrição os links para alguns trabalhos de conclusão de curso que já apontam para este potencial. Um sobre a auditoria de malhas de controle e outro sobre a utilização de PCA para analisar e identificar falhas em um determinado processo. No próximo vídeo, vamos falar sobre a EPM Web API, uma API em linguagem Python lógico que viabiliza a utilização desta linguagem em qualquer outro ambiente ou ideia de análise ou desenvolvimento de software. Facilitando enormemente o acesso às informações das variáveis de processo, bem como seus dados históricos e em tempo real. Não percam! Agora é que a coisa vai ficar ainda mais interessante e com maiores potenciais de uso na proposição de soluções de engenharia. E quando falo soluções de engenharia, entendo como sendo algo que pode vir a se tornar o ganha-pão de vocês. Um abração e até a próxima!